Ali, ali, ali. Esse aí. Não, mas vamos contar a história antes. Vamos contar a história antes. Qual a história? Vamos. Porque assim, galera, quem não sabe, quando a gente foi lá no podcast Cariani e Super, o Cariani comentou, né, do Fábio, comentou que eles eram bem amigos e que teve desavenças, né? Tiveram desavenças. Cara, o problema é o seguinte. Eu era louco. Você foi filha da puta com o Cariani. Você foi cuzão, mano. Você foi cuzão, mano. Diga a sua versão, Ed. Desplana, desplana. Não, você tem que se plantar. Eu vou contar na versão sem conta a sua. Tá bom. Cariani era amigo do Fábio. Postava até no... O Cariani já era o Cariani, né? Não era o de hoje, né? Mas já era famoso, já era conhecido. E postava o Fábio no Instagram dele. Galera, o que vocês acham do projeto com esse monstro? Repostava as minhas coisas. Repostava as coisas que o Fábio postava dele. Dava uma moral. Dava uma moral fodida pra ele. Gostava dele, né? Sempre falou que gostava muito de você e tal. Aí o Cariani tava em outra marca na época. Aí lançou um pré-treino. Não, ele tava na marca que seguiu. Na integral. Não. Não ia falar a marca. Ah, fala a marca. Ele tava na integral na época. Lançou o Évora. Lançou um pré-treino. Hardcore. E, meu, o Cariani, de bom coração, falou assim, irmão, vou te mandar. Não, não foi isso. Foi sim, foi sim. Não foi isso. Eu estava no Direct Centrum, certo? Que a gente já vai falar, já. Já vamos falar depois hoje. 14 horas de podcast. Hoje eu pinduca a versão mais nova. Aí o que aconteceu? Foi o seguinte. Não, peraí. Deixa eu acabar de contar. Tá, tá. Aconteceu a versão. O Cariani mandou o pré-treino pra ele. Tipo assim, pô, meu amigo, dá o pré-treino pra você. E esse animal é sincero até, não pode mais. Meu filho da puta. Já imagina o que ele vai fazer. Não, aí ele fez um vídeo. Eu não lembro exatamente. Me corrija de verdade ou errada. Ele pegou o pré-treino, assim, ó. Postou. O pré-treino é bom pra apoiar o celular aqui, assim, ó. Pra deixar... Não, não foi isso. Isso aqui, Tang, é a mesma coisa. Eu peguei. Toma aí. Aí, não sei por que não tem oportunidade. Já veio os caras chorar depois. Por que não tem oportunidade? Ele falou assim, eu sou um cara injustiçado. Não, eu nunca falei que eu sou injustiçado. Eu falei que eu sou louco. É diferente. Foi o espelho que você colocou? Não, o bagulho é o seguinte. Por que será, né? Foi o seguinte. Deu a bomba do Juratic Centro, tá? Todo mundo utilizando, comprando. Isso, aquilo. E aí, lançou o Évora. O pré-treino mais hardcore do mercado. E aquela super... Era bom, Évora. Mas se fodeu. Não, calma. Deixa terminar. Você tá me cortando. Você é da Grou. Não, mas eu não vou. O negócio é o seguinte. Aí, eu falei assim. Pô, os caras fazem um marketing super hardcore. E é comercial de Hollywood. Aí, eu cheguei pra um lojista amigo meu e falei assim. O cara não sabe vender, né, mano? Pô, ele é... Cara, eu vou te falar. Ele é o melhor do mundo. Ele é. Não é só do Brasil. Ele é o melhor do mundo. Aí, ele foi lá. Aí, eu vi aquela porra. Eu falei, mano. Os caras querem falar que é hardcore. Eu vou mostrar que é hardcore. Pedi pra um lojista amigo meu. Vamos testar, vamos testar. Pedi. Falei, gente. Vou testar. Vou fazer um relato. Aí, tomei lá umas três doses. Falei, caralho. Ó, gente. Três doses é 600 gramas de cafeína. O que eu tenho pra relatar é o seguinte. Ó, tirei um saquinho de tang de limão. Uma cápsula de cafeína. E falei assim, ó. É isso. O Évora, pra mim, é isso. Vocês querem ver o que é hardcore? Ele serve pra alguma coisa. Ele serve pra apoiar o espelho. É o espelho pra fazer a aplicação. Aí, eu peguei o DirectXCentro e meti aqui, assim, ó. Na teta. E falei assim, hardcore, eu acho que é isso. E fiz um merchan em cima do merchan. Meu Deus. E amigo do Cariani. O Cariani lá dentro do mamar. Aí, cara, deve ter ficado bem feliz. Nossa senhora. Não, ele mandou tanto áudio que eu acho que nem a minha ex-mulher mandou tanto áudio pra mim no mesmo dia. Então, mas eu fui um retardado. Sim, eu fui um retardado, Renato. Eu fui um idiota. Eu concordo com você. Mas foi engraçado. Não, foi engraçado. Mas você fudeu, cara. Você foi fudeu. Aí, o Cariani contou dessa história lá no podcast. Pode pôr, Gordex, com áudio, por favor. Não, tá a cara dele na capa. Tá a cara dele? É. Sempre tá a cara dele. Tchau. E a gente discutia tanto e porque a gente teve... Nossa, tivemos tantos problemas. Não com o Celi, tá? Eu tive tantos problemas com outras pessoas porque eles falam assim, fisiculturismo é isso aqui. Abram o teu olho. Tinha um rapaz que eu tive uma discussão feia com ele na internet. E, cara, assim, eu encontrei ele esses dias no Arnold Classic. Ele tava do lado de fora. E aí ele veio... Eu tô num susto. Eu tava com segurança. Ele veio e parou na minha frente. Falei, pronto. O maluco me matava. Porque eu tive umas discussões feias nele e ele parou assim na minha frente, cara, e me deu um abraço. Legal. E aí eu abracei ele. Por quê? Porque nós éramos amigos e nós brigamos. Você... Eu não vou falar o sobrenome dele pra não ter história, mas você lembra do Fábio? É, gente. Que morava no centro da cidade. É, o Fábio J. O Fábio J também. 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 Ele é amigo de infância dele. Eu era amigo do Fábio. Eu lembro. Eu tô amigo dele. Você já até postou o que tava gravar com ele. Muitas vezes. A gente conversava muito, a gente era muito amigo. Ah, mas também ele enfatizava muito, né, mano? Aí o que acontece? O Fábio J, igual o Thiago Selly... Pique o Thiago Selly. Pique o Thiago Selly. Ele queria mostrar o seguinte, que o fisiculturismo, a forma que eu, na época, e os outros influenciadores comunicavam o fisiculturismo como algo lindo, de lindo não tinha nada. Era extremamente obscuro, era extremamente underground e extremamente poderoso nos venenos. Então ele... Mas ele mostrava um lifestyle que não condizia com o atleta profissional. Por exemplo, ele tomava potenai pra treinar braço, pra treinar tríceps. Meu Deus, tomar potenai pra treinar tríceps. Tomar potenai, porra, gente. Tomar potenai, tomar altas doses. Cara, eu já fiz isso, tá? Quando o atleta amador. Olha o brilho do olho do bebezinho. O cariano em raiz, que eu gosto. Esse é o cariano de verdade. O brilho do olho do bebezinho. Mas esse é o dark cariri. Mas esse não é nenhum dos atletas hoje que estão no topo, né? Sim. Por quê? Porque esse mundo obscuro que o Thiago Selly mostrava e que o Fábio Jean, por exemplo, mostrava. Porra, e mostrava a forma deles pensarem. Eu respeito a forma deles pensarem. Não é a forma que hoje, verdadeiramente, os melhores vivem. Porque o que o fisiculturista entendeu? Aquilo que o americano faz há muito tempo. Eu preciso ser o mais saudável possível pra poder performar por mais tempo possível e trazer um físico mais sólido. O terceiro vídeo lá em cima. Um cara apaixonado pela musculação. Lá em cima. Ele treina pra caramba. Ele treina pra caramba. Eu não sei hoje, mas ele era muito forte. E um cara apaixonado pela musculação. Esse é o vídeo. Jean, aqui. Estou te convidando pra vir conhecer o nosso empreendimento, fazer uma visita aqui. Aquele primeiro vídeo, só pra galera entender. Aquele primeiro vídeo, o cariano fala assim, ele tá contando a história. Ele falou assim, teve um menino que eu mandei um pré-treino pra ele e ele falou que era uma merda. É porque o cara tomava potenai. Não lembro o que ele falou. Exatamente. Tomava potenai. É óbvio que ele ia achar o pré-treino fraco. Mas hoje eu tô bem e ele tá na fila do transplante de coração. Eu fiquei na fila do transplante durante... Quanto tempo você ficou? Na verdade, foram alguns meses, aí a minha médica retirou porque é feita uma avaliação por uma comissão e viu que eu era funcional mesmo com uma fração de direção muito baixa. A partir do momento que você não consegue fazer algumas coisas, você volta pra fila, entendeu? Então, se você melhora, você sai. Se você piora, você volta. E a minha médica nunca acreditou que eu precisaria fazer o transplante. Sete médicos acreditaram. Ela não. Então, o cariano foi isso? Resumindo, foi o nosso pré-treino. É, eu encontrei ele no Arnold. Aí passou o tempo, vocês se viram. Agora sim, só amor. Agora, daqui pra frente, é só sucesso. Cariani, ainda vou lá no CT, tá? Ou então, em qualquer lugar, na Nation, vamos ver tudo o que vai acontecer. Todos aqui na mesa estamos torcendo por você. É, com certeza. Sincera, né? Sincera o nosso... Sim, totalmente. Eu falo uma coisa, que nem eu tava falando com o Super aqui antes de começar. O Cariani, ele revolucionou o mercado e tudo que existe hoje tem o dedo dele. Esse MonsterCast tem o dedo dele, entendeu? Entendeu? Então, assim, o cara em relação a trabalho, não existe ninguém melhor do que ele. No fitness, no mundo, não existe. E quem não goste, infelizmente, tem que aceitar, porque ele trouxe todo o público que a gente nunca imaginou ter. E hoje, se você sai na rua e você é um pouco diferente, as pessoas te olham com admiração. Antes, elas te olhavam com nojo. Verdade. E isso foi graças a um trabalho muito bem feito. Exato. Grande parte do Cariani. Claro, tem outros nomes aí, né? Tuburo, Léo Stronda, Felipe Franco. Mas o Cariani mudou o nível do jogo. É o cara que puxou, né? Mudou o nível do jogo. Subiu, subiu. Mudou o nível do jogo. Exatamente. Não tem nem o que falar. A galera que acompanha sabe. Mudou o nível do jogo. Mudou o nível do jogo. Mudou o nível do jogo.